Se você que é mulher, que é mãe, não participar da política, vai continuar permitindo que um ex-presidente diga para o seu filho que policial não é gente? E que é errado repreender um bandido só porque ele roubou um celular para comprar drogas? O PL convida você, mulher, para participar da política. Com a sua participação, seguiremos construindo projetos e ações sociais que aproximam os jovens da família e dos valores cristãos. Feliz! Feliz!